Já faz décadas que as séries de TV adequam os seus episódios a certas tradições. Criar um capítulo musical, filmar um episódio engarrafado, fazer um crossover com outra série, mas de todas as tradições dos seriados tem uma que talvez seja a mais manjada. Aqueles episódios em que os personagens se juntam pra ficar relembrando eventos passados, e aí a gente passa o restante do capítulo vendo uma coletânea de trechos de episódios anteriores. Esse tipo de episódio tem um nome em inglês, clip show. Mas como foi que surgiram os clip shows? Por que eles viraram uma tradição? E como as séries de hoje estão subvertendo esse clichê? Pois bem, hoje a gente vai entender tudo isso graças aos patrocinadores do episódio de hoje, o Cambly. Se você não conhece, o Cambly é uma plataforma que te permite ter aulas de inglês com professores nativos. Você entra lá e escolhe entre centenas de professores, seja pra reservar uma aula com eles ou conversar na mesma hora. Eu usei o Cambly e achei que uma das coisas mais legais é que você pode encontrar professores que se interessam pelas mesmas coisas que você. Então se você quiser, você pode praticar inglês enquanto conversa sobre filmes e séries, por exemplo. E o mais legal é que vocês, inscritos do Entreplanos, acabam de ganhar uma aula grátis pra experimentar o Cambly. Basta vocês clicarem no link que tá aqui embaixo na descrição e usarem o código ENTREPLANOS. E se você tem crianças, você também pode ganhar uma aula experimental no Cambly Kids usando o nosso código e pagando apenas um real. E o Cambly acabou me ajudando demais pra fazer esse vídeo aqui sobre clip shows, porque lá eu encontrei um professor chamado T. Michael, que é um roteirista com mais de 25 anos de experiência escrevendo pra séries de TV, incluindo programas como Star Trek The Next Generation. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar alguns pedaços da conversa que eu tive com o Mr. Michael lá no Cambly pra gente entender melhor essa tradição da TV que são os clip shows. A ideia por trás dos clip shows já existia antes da própria televisão. Basta a gente lembrar dos filmes seriados, aqueles que eram exibidos em capítulos nos cinemas de antigamente. Neeles era comum ter um capítulo que fosse dedicado a recontar os principais eventos da história até então. Um dos exemplos mais conhecidos é Robinson Crusoe of Clipper Island, cujo capítulo 11 mostrava o protagonista recontando suas aventuras pra outro personagem. E aí eram inseridos trechos dos episódios anteriores. Alguns anos depois veio a Era da Televisão e logo os seriados descobriram que fazer esse tipo de episódio poderia ser muito bom pra emissora. Como explicou o Mr. Michael, a principal vantagem era financeira. Então foi assim que se criou a fórmula dos clip shows. Pra economizar dinheiro e gravar menos cenas, bastava inventar uma história em que os personagens ficam juntos em um só lugar, relembrando suas aventuras passadas. E com essa moldura narrativa estabelecida, agora era só preencher o restante do episódio com cenas exibidas anteriormente. E pra felicidade das emissoras, a estratégia deu certo. Porque vários espectadores passaram a gostar muito dos clip shows. Afinal, eles tinham um quê de nostalgia. E de fato, o maior apelo dos clip shows sempre foi que eles nos deixavam revisitar nossos momentos favoritos de um programa. Mas não era todo mundo que gostava dos clip shows. Porque pra muitos espectadores, essa parecia uma estratégia preguiçosa de narrativa. E assim, quanto mais tempo passava e mais séries exploravam os clip shows, mais eles foram se tornando infames. E a situação piorou ainda mais com a chegada dos DVDs e da internet. Afinal, agora os fãs que realmente quisessem revisitar os seus momentos favoritos de suas séries prediletas, podiam simplesmente rever no DVD ou procurar essas cenas em vídeos online. Ou seja, nessa nova era, já não fazia mais sentido a desculpa do clip show ser um jeito de fazer o público relembrar os momentos mais queridos do programa. Agora, o público podia mergulhar nessa nostalgia por conta própria. É por isso então que, nos anos 2000, o clip show passou a ser visto por muitos espectadores e críticos somente como uma prática antiquada. Basta lembrar de como The Office foi criticado quando eles fizeram um clip show na sua sexta temporada, no episódio The Banker. Mas isso não queria dizer que era hora do clip show morrer. Ele só precisou ser reinventado. Era chegada a era do clip show pós-moderno. Ao longo das últimas décadas, mais e mais séries de TV se voltaram a narrativas pós-modernistas. Ou seja, programas que reavaliavam as tradições e fórmulas usadas há décadas para então subvertê-las usando recursos como a sátira e, acima de tudo, a metalinguagem. E um dos grandes alvos dessas obras foi o clip show. O que não falta são exemplos de programas que brincaram com esse formato para fazer experimentos criativos com a narrativa televisiva. Muitos seriados, por exemplo, fizeram pequenas mudanças no clip show para fazê-los ficarem um pouco mais interessantes. Nesse sentido, um dos precursores foi os Simpsons. Na sétima temporada, eles lançaram um clip show apresentado pelo personagem Troy McClure. Mas em vez de só mostrar cenas repetidas de capítulos anteriores, eles aproveitaram para mostrar clipes que tinham sido produzidos, mas nunca exibidos no programa até então. Isso incluía as primeiras aparições dos Simpsons no The Tracy Oman Show, cenas deletadas e até mesmo um final alternativo para o episódio Quem Matou o Senhor Burns. O que foi uma ideia muito boa, porque assim o programa criava o sentimento de nostalgia, mas fazendo isso com muitos trechos que eram inéditos para o público até então. Troy, eu vejo cada episódio de Simpsons. Você não pode me mostrar algo novo. Outro programa que seguiu uma abordagem parecida foi Frasier. No episódio Daphne Returns, vemos Frasier e Niles relembrando as memórias mais felizes de Niles e Daphne. E aí o programa usa a edição para inserir os personagens nesses clipes antigos, como se eles estivessem lá vendo eles mesmos no passado. Uma forma criativa de mostrar momentos familiares para os fãs, mas também criando uma nova camada de história em cima disso. Com o passar dos anos, mais programas entraram na brincadeira. Em Scrubs, eles fizeram um episódio em que o JD sente vários déjà-vús. Mas em vez de criar déjà-vús inserindo clipes de episódios antigos, eles fizeram algo muito mais peculiar. Eles regravaram cenas de capítulos anteriores, mudando apenas alguns detalhes. Fora isso, outras séries animadas seguiram os passos dos Simpsons para subverter o clipe show. Um exemplo é Clerks, que não quis esperar para ter vários capítulos exibidos e só depois fazer uma compilação. Não, em vez disso, eles decidiram fazer o segundo episódio da série ser um clip show com trechos do primeiro capítulo. E em Avatar, a lenda de Aang, antes de ir para os capítulos finais da série, eles decidiram fazer uma variação do clip show. Aqui, os heróis vão a uma peça de teatro em que os atores encenam episódios memoráveis da trajetória de Aang e de seus amigos. Uma ideia que foi muito boa, já que ela conseguiu criar um sentimento de carinho pela jornada e fazer os personagens refletirem sobre o legado que eles têm deixado para o mundo deles. Shhh, eu estou tentando ver. Até aqui, eu mostrei exemplos que foram criativos, mas que ainda se alinhavam de certa forma ao clip show tradicional. Mas teve outras séries que quiseram ser mais subversivas com o formato. Por exemplo, na segunda temporada de South Park, vemos as crianças relembrarem aventuras passadas. E no começo a gente realmente vê trechos de episódios anteriores. Mas depois, vemos que as crianças lembram de coisas que não aconteceram e aí o programa altera as cenas antigas. Ou seja, a série distorce o clip show para refletir como a memória humana pode ser extremamente falha. Anos depois, a comédia It's Always Sunny em Filadélfia pegou esse conceito de South Park e levou a outros extremos na décima terceira temporada. Aqui, o episódio de fato começa mostrando clipes antigos. E depois, os protagonistas relembram coisas que não aconteceram, alterando assim as cenas antigas. Mas logo, a coisa alcança níveis mais absurdos. Primeiro, eles confundem as próprias memórias com um episódio de Seinfeld, criando assim uma reencenação da celebrada comédia. E depois, as memórias erradas começam a alterar a própria realidade dos protagonistas, criando assim uma confusão sobre o que é verdade ou não. Mas minhas subversões favoritas do clip show vieram da mente desse cara aqui, Dan Harmon, que parodiou os clip shows em duas de suas criações, Community e Rick and Morty. Em Community, vemos a sátira acontecer em episódios da segunda e da terceira temporada. Neles, o grupo de estudos relembra vários incidentes que viveram. E então, corta para essas cenas. O detalhe é que essas não eram gravações recicladas, mas sim trechos novos, filmados especialmente para esses capítulos. O que contrariava totalmente a lógica de fazer um clip show para reduzir gastos de produção. Aliás, pelo contrário, várias das cenas inéditas tinham sets muito elaborados e caros, que foram usados só para fazer esses flashbacks. E o melhor é que esses clipes avançam a relação dramática dos protagonistas. Então, é como comentou o site Vulture sobre esses capítulos. Community pegou uma tradição da TV que era vista como muito preguiçosa e transformou ela em algo narrativamente desafiador. Já em Rick and Morty, o clip show é reformulado ainda mais por Harmon e seu colega Justin Roiland. Tanto na segunda, quanto na terceira temporada, temos clip shows compostos por cenas totalmente inéditas, assim como foi feito em Community. A diferença é que o formato é usado de forma mais sombria. Na segunda temporada, descobrimos que as cenas felizes são memórias falsas criadas por um parasita alienígena. E então, os personagens percebem que as únicas memórias verdadeiras são as lembranças dolorosas que eles criaram uns nos outros. E na terceira temporada, os clipes são memórias do Morty que o Rick apagou da mente do neto, já que elas eram lembranças de acontecimentos horríveis que poderiam traumatizar o Morty para sempre. E aí, a gente entende o que Rick and Morty quis fazer. Tradicionalmente, clip shows mostravam personagens relembrando eventos de forma alegre, criando um ar de nostalgia encantadora. Mas Rick and Morty usa o formato para fazer justamente o oposto. Para relembrar que nossas identidades também são moldadas pelos episódios tristes e sombrios de nossas vidas. Não é à toa então que o clip show seja uma das tradições mais fascinantes das séries de TV. O clip show pode ter nascido para economizar dinheiro, mas ele acabou se transformando numa forma das séries celebrarem suas próprias histórias e a relação que nós do público criamos com elas. E depois, com a reformulação pós-moderna, programas conseguiram usar o clip show não para cortar gastos, mas sim para experimentar e para expandir as possibilidades narrativas da televisão. O que significa que o clip show com certeza deixa um legado de respeito. Nada mais justo então que esses capítulos construídos a partir de memórias também acabem se tornando episódios extremamente memoráveis. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham dos clip shows? Vocês gostam? Não gostam? Tem algum que é o seu favorito? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. E eu quero agradecer demais ao T. Michael por ter me ajudado com o vídeo de hoje. E se vocês também quiserem conversar com ele ou com qualquer outro dos centenas de professores do Cambly, não se esqueçam de usar a aula grátis que vocês ganharam clicando no link aqui embaixo e usando o nosso código. Você vai ver que o Cambly é uma ótima oportunidade para você melhorar ainda mais o seu inglês. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas demais redes sociais é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.